Lá atrás dos montes, lá na minha terra, foi um pericante confessar-se ao padre e diz que costumava beber muito vinho. Bebia, gostava muito de vinho. E o padre diz assim, é, isso não se deve fazer, olha que o vinho é um dos piores inimigos do homem. E ele diz assim, por isso mesmo, então o senhor padre está sempre a dizer para nós, amarmos os nossos inimigos. Mas então, o padre, para terminar bem, a coisa diz assim, amar sim, mas engolir não. Ora bom, isto é a época da alegria e todas as épocas devem ser épocas de alegria. Portanto, eu desejo a todos vós, aos pais das crianças, aos professores que estão a fazer um trabalho magnífico, quem está responsável pela escola. É de facto uma grande alegria para mim ver como isto de facto tem crescido e de facto não tem diminuído, tem aumentado, tem aumentado e crescido sempre. E faço o voto, peço ao menos, Jesus, para que a escola portuguesa, com o apoio dos pais, com o apoio da igreja, da paróquia, afinal nós não estamos a ceder nada. Isto é tudo do povo, é tudo da paróquia, da comunidade. Portanto, é um serviço que eu, da minha forma de ver, sinto uma grande alegria em que está à paróquia. Portanto, com o apoio de todos, a escola há de continuar a promocer. São estes os meus votos e peço a Deus que abençoe a escola portuguesa e todos aqueles que nela trabalham, que por ela se esforçam e por ela se dedicam. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Soares, a professora que desenhou e que fez com a colaboração dos seus alunos. Portanto, parabéns para o Sr. Soares e pelo trabalho magnífico que ele fez. Portanto, a seguir agora, eu quero agradecer, em primeiro tudo, que as pessoas podem ir embora, aos professores da escola portuguesa, à comissão, a todos que colaboraram até agora e àqueles que ainda vão colaborar. Muito obrigado da comissão da escola e dos professores. Obrigado a todos e a um muito especial para a irmã Maria Helena pelo trabalho que teve e pela música que apresentou. Foi uma das colaboradoras também. Obrigado, irmã Maria Helena e todos aqui presentes. E agora em seguida vamos ter, vamos comer, evidentemente, e eu quero dizer que os refrescos são de graça. Portanto, a escola é que vai pagar refrescos. Portanto, na hora de comer, podem ir buscar refrescos e não levam dinheiro por eles. Obrigado, até já. Quem quiser bilhetes também com a bicicleta, a macieira, etc. Ainda temos bilhetes. Logo a gente vai dar uma voltinha por aí. 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 o velho que tem provas. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1. Back, back, brother. Hey, idiots. Get off of me. Now I want to take a room. How much do you get? 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3. Come on, boys. Come on, boys. Come on, boys. Obrigado. Obrigado. E uma garrafa de macieira e os jogos... Bem, desculpem, parece que ainda há milhas para entregar, então quem tem milhas ainda para entregar, para entrar aqui para a praça à casinha, faz a favor de entregar agora. Deixa virar a cozinha, deixa virar a cozinha para chegar no bacalhau. Vamos proceder à rifa. Peço atenção, principalmente, porque tem bilhetes, é claro. Um pouco cada vez para tirar os bilhetes. E o primeiro prémio será uma garrafa de macieira. O primeiro prémio, é preciso esclarecer bem, é a garrafa da macieira. É o primeiro prémio. O último vai ser a bicicleta naturalmente. Portanto, o primeiro prémio é a garrafa de macieira e já está aqui o menino para tirar o bilhete. O primeiro prémio é a garrafa de macieira. Só quero recomendar, se for menor não pode haver a garrafa cá dentro. Está cá dentro, Alésio Santos. O primeiro prémio é a garrafa de macieira e já está aqui o menino para tirar o bacalhau. Portanto, foi para a Márcia Santos. O primeiro prémio é a garrafa de macieira e já está aqui o menino para tirar o bacalhau. O segundo prémio foi para Maria Solha. Portanto, é um aluno da escola, penso eu. Maria Solha está cá dentro. Já foi embora, não é? O professor da Maria Solha vai tomar conta. Agora, vamos ao mais importante. E depois deste primeiro prémio, a gente vai ter música e não é preciso ir embora, não é? Quer dizer, podemos dançar e vai seguir o baile, é claro. Mas antes disso, eu ainda vou chamar aqui a comissão de pais e os professores. Portanto, vamos ao terceiro prémio, que vai ser a bicicleta. Um menino só. Há uns lugares né para mim? Só um opão. nehmenими, não são os caras. Ok, pu jeste em frente, por favor. Você me da vá antes, nós fizemos bastante tempo. Você tem um abrigo e tem um abrigo para dar um filho, só tenho aqui o nome, portanto o nome é Pires e a morada é 10 Cross East e parece-me Cross East Street em Samavel o telefone é 776-2995 o número da etiqueta é 570 se a pessoa está cá dentro pode dirigir-se aqui se não está o bilhete será arquivado e só será entregue a bicicleta através do duplicado está cá a pessoa, chama-se Pires mora no número 10 Cross East Samavel 776-2995 na bicicleta saiu ao senhor ou à senhora Pires ou à menina ou menina Pires de 10 Cross East Samavel 776-2995 se alguém quis dizer, pode dizer aqui vem ok agora eu pedi a conferência aqui da Comissão de Pais faz favor a Comissão de Pais faz favor da Escola Portuguesa António Costa, eu sei que está cá dentro mas eu... faz favor portanto a excepção do membro que falta aqui que é Florinda Santos esta é a Comissão de Pais da Escola Portuguesa eu vou nomear portanto senhora Eduarda Silva a senhora Eduarda Silva a recebedora a senhora Maria José Silva um bugal a senhora Dona Maria Helena Cabrita vice-presidente a senhora Rosalo Melo bugal a senhora José Silva o tesoureiro homem da massa e a senhora António Costa segundo secretário o senhor Manuel Silva também não se encontra aqui presente que é o secretário portanto esta é a Comissão não, 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 não se nem portanto esta é a Comissão que forma a Escola Portuguesa da área não sei se toda a gente conhece agora pode ficar a conhecer portanto eu agora chamava aqui também os senhores professores para que os pais se possam conhecer chamava o senhor a diretora a senhora Dona Olga Silva faz favor vizinhador e pintor para a Escola Portuguesa para a Escola Portuguesa pedi a comemoração dela aqui também faz favor ora bem isto praticamente é um grupo é um grupo que informa a Escola Portuguesa e não é este grupo só são todos que estão aqui dentro e todos até os que estão lá fora mas portanto isto é um grupo que se fica talvez mais um bocado portanto em conhecimento da dedicação que os professores têm manifestado através deste ano escolar e da irmã Maria Helena nós vamos oferecer uma pequena lembrança não é para pagar o trabalho que eles tiveram durante esta festa mas simplesmente um gesto de simpatia que a Comissão achou por bem de oferecer portanto eu gostava que um membro da Comissão não importa quem entregasse um pequeno envelope uma pequena quantia a senhora por exemplo Lígia Santos o senhor José Silva vai entregar ou Lígia Fontes faz favor o senhor Silve é que tem o homem da massa é que tem o dinheiro e então mete-o logo no sítio não sei se deixar de parar está indo bem seguro ok e a seguir por exemplo pode ser o senhor António Costa vai entregar também por exemplo ao senhor Sérgio Soares a senhora dona Maria Cabrita vai entregar o envelope também à dona Olga Silva a dona Olga Silva é a diretora da escola e agora a senhora Maria José Silva vai entregar à dona Eduarda Silva para não haver confusões em meu nome em nome da comissão e dos professores naturalmente nós agradecemos a todas as pessoas e desculpem mas eu fui o único parece que ainda não me e portanto eu sou o homem do queiro e portanto eu sou o homem do queiro quase toda a gente conhece graças a Deus e faço parte desta comissão já aprovado os aros e sou o presidente ainda atualmente portanto obrigado a todos pelo trabalho que viveu e um especial agradecimento como disse há um pouco à irmã Maria Helena aos professores e a todos os pais e aos alunos que souberam durante esta quadra deve ser uma quadra de amizade e de fraternidade souberam contribuir para o sucesso desta festividade obrigado a todos e quero também agradecer o muito especial à família Silva pelos serviços prestados gratuitamente pelo seu serviço de som serviço à pátria obrigado e o baile vai continuar não se deve ter embora sem dar aqui uma volta vamos lá ver música boa moderna ou antiga